Você fique ligado, nesse momento tá tudo igual, o Inter não precisava fazer nenhum gol, bastava um empate de 0 a 0, agora tá perdendo por 1 a 0, precisa fazer um gol. O Tinga, não meteu ali um ato, falou, não, temos que fazer dois, não é o caso, né? Um gol chega, o resultado de empate dá um título internacional porque ele venceu e venceu muito bem o primeiro jogo. Então faça o seguinte, prepare aí o seu coração porque nós vamos ter 45 minutos de arrepiar. No outro jogo a gente chegou a dizer, Falcão, que no vestiário o Celso Rotti ganhou o jogo, que ele botou o time mais ofensivo ainda do que no primeiro tempo no segundo. Vamos ver qual vai ser a postura do Internacional agora. Acho que o mais importante é acalmar o time, né? Acho que os 15 minutos devem ser pra acalmar, pra dar tranquilidade, pra convencer os jogadores que eles são melhores que o Chivas. Tem que jogar, não jogou, ficou na ansiedade, ficou na tensão, então eu acho que o intervalo, nesse caso específico, diferentemente daquele, é pra acalmar o ambiente, que a gente assolta muito tempo. Alguma alteração? O time do Inter é o mesmo do primeiro tempo. O Chivas também não mexeu. Muito bem. Vai autorizar o senhor Oscar Ruiz. O Inter é o Brasil na final da Libertadores. Joga de vermelho hoje o futebol brasileiro. Autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. 45 minutos para o Internacional tentar o gol. Que lhe devolva a vantagem, aquela que ele conseguiu no primeiro jogo lá no México. E vem pra cima. E vem com o Sobis. Trabalha pra D'Alessandro. Talvez uma participação mais ativa do Kleber pela esquerda no apoio. Quando ele foi, foi bem no primeiro tempo, mas foi pouco. D'Alessandro. Trabalha com o Tinga. Botou na frente. Rasgou lá de trás, Reinoso. Mas agora tem que tomar todo cuidado do mundo com o contra-ataque do time mexicano internacional. O Baez voltou pra frente. O Inter recupera a posse de bola. Aí o Tinga. Faz o trabalho por ali. Quem vem buscar é Tyson. Outra vez por lá trabalhando com o Tinga. Toca a bola no time do Inter. Assim ele fez bem no primeiro jogo, mas o toque foi mal feito. Foi mal feito o toque do Guinhaçu. A bola foi direto pela linha de fundo. Aliás, quem era o Guinhaçu, era o Ney. Aí o tiro de meta já cobrado. Tyson. Ainda um pouco mais pela direita. Ele jogou mais na esquerda no primeiro tempo. Ele carrega, carrega bem pelo meio. Botou na frente. Fez boa jogada. Bateu direto pro gol. Deu de bico. O goleiro não esperava. O Luiz Michel bateu roupa. Não esperava o goleiro. Olha só como ele foi. Foi. Meteu o bico na bola. E complicou a vida do goleirão. E às vezes é um lance individual. É uma jogada, é uma arrancada como essa do Tyson que contagia o time. Você vê que ele arriscou. A torcida já começa a jogar junto de novo. Essa foi uma das orientações do Celso Roth no intervalo. Pediu pro Tyson partir pra cima do adversário. Então ele já obedeceu. O Luiz Michel já tem aí a mão do técnico. O trabalho do vestiário. Autista. Domina. Toca pra trás. A enfiada de bola foi do poncho. Falhou no primeiro lance do time do Inter. Você vê aí o Celso Roth angustiado. E teria que estar. Ele tem a grande chance da vida dele de ser carpeão da Libertador. Lembrando que o Inter já está classificado para o Mundial. Inter clubes de 8 a 18 de dezembro em Abu Dhabi. E a torcida do Inter está fazendo o trocadilho com o nome do país Abu Dhabi. Dizendo que em Abu Dhabi. Dizendo que seria o bicampeonato. Já que o Inter foi campeão mundial de clubes no Japão em Yokohama. Em 2006 numa memorável final contra o Barcelona. Aí a bola escurada de cabeça. Pelo meio o Sandro. Vem o D'Alessandro. Tinha. Domina. A importância do Tinha no time. A comunidade vai levando uma passe e mesmo levando a falta. O Tyson partindo como quer o técnico. Tocou para Guiazul. Fez abertura para Rafael Jobs. Arriscou bater para o gol. O goleiro bateu roupa de novo. O goleiro está doido para tomar o gol. Bateu roupa duas vezes. Está na hora de você conferir o rebote. E as duas vezes foi o chute do Sobbs. Que deveria ser o atacante mais presente. O Sobbs não estando presente. Chute de fora da área. Não tem ninguém no rebote. Ó. O D'Alessandro já disse que o Celso Ronti pediu para o Tais partir com a bola para a senhora da defesa. Mas já deu para ver que ele também pediu para chutar de longe. E o Guiazul começa a jogar um pouco mais ofensivo. Apareceu muito pouco no jogo no primeiro tempo. Tanto ele como o Sandro estavam muito preocupados em desarmar. Em proteger a defesa. Arrisca um pouquinho. Sai mais para o jogo. Ajuda na criação do jogado. É porque o Inter tinha vantagem do empate. Não é que o deixou de ter. O Govão. Conversando com os jornalistas mexicanos aqui embaixo. Eles disseram que o técnico fez uma mudança tática no time. Passou o Magalhão lateral direito para zagueiro. Está jogando agora em uma espécie de 3-5-2. Ele botou o Magalhão com o zagueiro pela esquerda. No meio, o zagueiro está jogando de Lula. O Renoso pela direita. O Inter vai para cima. E o Tinga. E o Inter vai para cima. O Inter quer o gol. O Inter quer decidir. Não quer saber de levar nada para a prorrogação. A bola enfiada para a frente. E saiu do gol Luiz Michel para fazer a defesa. O tempo vai passando. 4 minutos e 30. Mudou a posição. Vem para o Falcão. Ele está jogando com 3 zagueiros. E está jogando com o Alas. Como o Alas pelo lado direito. O Areliano também está por aqui. Ele está fazendo isso. Está tentando marcar a jogada. Só com isso. O Tinga só vai ter mais espaço no meio. O Tinga está mais solto. Taixa pega a bola mais atrás. O Guilherme está mais solto. Vai ter mais espaço para jogar no meio do campo. Vamos ver. Aí escorregou por lá. O Rafael Sobbs. Como eu não sei que o Juliano tem feito os gols decisivos. Os gols importantes. Fez 5 já nas Alimentadores. Não pode se complicar assim, né? Aí o Renan sai do gol para fazer a defesa. Vamos aí passando nos 5 minutos. Neste segundo tempo. Primeiro jogo 2x1 para o Internacional lá em Guadalajara. Agora 1x0 para o Chivas. Aqui no Gigante da Beira Rio em Porto Alegre. Lotado. Casa lotada. O estádio pintado de vermelho. O Inter vai sofrendo, perdendo por 1x0. O Kleber briga pela bola. A sobra é do Guilherme azul. Daí para a Tinga. Girou no meio de 3. Ele vai tentando. Vai trombando. Acaba perdendo. Jogando mais pelo meio. Mesmo aurelhando. Também ele fez isso quando ele ganhava o jogo por 1x0 lá, viu? Por isso que coincidez pode ser bom. E aí o Tyson. Partindo como pediu o técnico. Tentou a abertura pela da Alessandra. A bola veio muito alta. Passou por cima dele. É apenas lateral. Diga, Arnaldo. Agora há pouco o Bandeirinha. Abraham Gonçalves marcou o impedimento de arremesso lateral. Olha só. Lateral não tem impedimento, seu Bandeira. Olha só. Eu não tinha percebido também. Arnaldo pegou bem legal, hein, Arnaldo? Valeu, Arnaldo. Ô, seu Bandeira. Que absurdo. A regra é clara, né? Mas o juiz errou também, né, Arnaldo? É, o juiz também foi na onda. Aí vai o Inter saindo pelo meio. É nem quem carrega. Faz a abertura pela direita. Vem chegando o Inter mais ofensivo. Disposto a ganhar o título. O Tyson tem mais participação. Logo no segundo tempo tenta o cruzamento. Corte é feito. E o goleiro fica com a bola. Mas ela vai pela linha de fundo. Bota a pressão o time do Inter. Isso quer dizer que a galera vem junto. E lá vem o balão na área. Olha o cruzamento. Vai se segurando bem em todos os lances de cruzamento de bola aérea. O time do Chivas. Hum, o Tyson fez bobagem. Ligou o contra-ataque do adversário. Renan vai jogar de líbero. O Tyson quando quis permanecer na tecla ali. Tocou mal a bola. Estava inteiramente desestruturado. O Renan está com a bola ali. Para que os zagueiros voltem para a defesa. Para que cada um restabeleça a sua posição. Quem é azul? Como disse o Cais, ele se manda mais. Vai mais para o ataque. Rafael Sobis. Para olhar com quem joga. Alessandro. Tirou o cruzamento. Está sem a sobra da bola o time dele. Esse aqui é o problema. Essa sobra foi do Bautista. Bolívar, uma abraçadinha do capitão. Ficou olhando a bola sair pela linha de lado. Falcão, está sem a sobra. Aquilo que você era especialista. Quantos gols você fez na vida da sobra da bola que vinha da área batendo direto para o gol. Pois é, isso. Agora está dando mais espaço. O Tinga tem que levar o marcador mais para dentro do gol para sobrar espaço para o Guiazou. E não é de bater muito. Mas de repente, um jogador que possa, pode bater de fora. O Sandro também bate. O Sandro é muito contido. Mas eu gosto do Kleber saindo de trás. Kleber tem que sair. Tem que participar. Olha o Inter. Chegou. Demorou. Não chutou. Não driblou. Parou. Perdeu. Olha a enfiada de bola do Kleber. Não driblou. Não chutou. Parou. Perdeu. Mas o goleiro foi muito bem no lance, Galvão. Normalmente o goleiro já vem para tapar o ângulo do chute e fica vendido. Você vê que ele não cai e dá o bote no tempo certo. Mas está chegando o Inter. Já chegou mais aí nesses oito minutos do que no primeiro tempo inteiro. O Kleber é fundamental nesse jogo. Porque o Kleber joga como lateral, mas joga armando pelo meio. Foi o Kleber que botou a bola na cabeça do Juliano no primeiro gol. Como se tivesse... Falcão disse muito bem. Como se tivesse colocado com as mãos. É, ele é um jogador que tem que se aproveitar. Vai segurando um pouquinho mais no paladão. Já vem o Taixão de novo. Segundo bandeira, ele não evitou a saída de bola não. A bola saiu. É apenas tiro de meta. Aí, de uma alternativa entre ele e o Guinha Azul, eu acho que o Kleber sai muito melhor. Ou por dentro. O Guinha Azul fica um pouco mais para fechar a lateral. Mas o Kleber tem muita mais qualidade para bater no gol, para levantar a bola e para meter a bola. Que meteu para o Rafael Sobres agora a pouco. E não saiu de novo agora. Não estou entendendo. As bandeiras não estão enxergando direito não. Eu acho que o refletor está atrapalhando. Não é isso não. Não saiu a bola. Mas não é isso não. Não é não enxergando não. Não quer ter responsabilidade. Se ele diz que a bola saiu, não entra para a história. Se sai um gol, ai meu Deus, vão em cima dele. Se não quer responsabilidade, não seja a bandeirinha, não seja assistente. É, mas a gente já viu muito isso na vida. A bandeira se livra. Está em dúvida se foi impedimento ou não, dá o impedimento. Está em dúvida se a bola saiu ou não, diz que saiu. E agora o juiz dá uma dura naquele bandeira. O pedão goleiro dá uma dura naquele bandeira. O jogo vai ganhar em dramaticidade e vai ter que trabalhar e trabalhar sério. O Oscar Ruiz. O Intertenta de novo. Pediu a falta, ele disse que não foi falta. Vai aí e saiu com a bola. Mas a jogada pela esquerda compõe-se. Aí aparece o homem do gol. Fabián. Ele não aparece muito, apareceu duas vezes no jogo. Quase fez um gol, depois fez o gol. Aí o Fabián. A bola, o time do Chivas, a torcida do Inter, vai. Tenta botar pressão, tenta participar do jogo. Lançamento para ninguém. E o torcedor aqui em casa está nos acompanhando. Pode estranhar o futebol mexicano. Sempre teve muitos jogadores brasileiros, né? Mas o Chivas, no estatuto, não permite jogadores estrangeiros. Só jogadores mexicanos. É, além de brasileiros argentinos, uruguaios, colombianos. O México foi invadido por jogadores sul-americanos. Então o Chivas botou no estatuto. Só pode jogar no Chivas, jogador mexicano. Mas tudo bacana. É legal. Por isso ele cresceu e se tornou o time mais popular do México nos últimos anos. Aí toca a bola o time do Chivas que vai ganhando por 1x0. Que vai deixando tudo igual. Primeiro jogo 2x1 para o Inter. Lá em Guadalajara. Agora 1x0 para o Chivas. Aqui em Porto Alegre. Do lateral para o time do México. O jogo é dramático. O Inter não pode nem pensar em tomar o segundo gol. E tem que tentar de qualquer maneira empatar o jogo. Para retomar a vantagem na decisão. O tempo vai passando e cada minuto é importante. E a cada minuto que o tempo passa o jogo vai ficando mais dramático. Aí Bolívar. Trabalha para a Cleber. Tentando escolar o lançamento para o Tyson. Chegou lá pelo outro lado. Magajon. E agora joga de zagueiro pela esquerda. Este Aralco. Quero liberdade para o Aralco. Trabalha para a direita. Arellano. Virou ala o número 9. Bautista. Ficou no chão. Catindeiro. Juiz que não ouve nada. Aí o Inter trabalha. O Cleber participa mais. Lá vem aqui pela esquerda. Fez a jogada. Da Alessandro. Olhou. Puxou para o Cleber. Chegou de primeira. Tocou no Tyson. Se rolou. Perdeu. Perdeu o lance. A sobra do Rafael Sobbs. Outra vez para o Tyson. Outra vez para o Sobbs. Tinga pelo meio. Cruzamento. Fechou o Tinga. Antes dele chegou o Reynoso. Olha que coisa feia. Fez por lá o De Luna. E é outra vez o escanteio para o Inter. E é o suficiente para a torcida. O Inter já acredita na possibilidade do gol. Sandro. Rafael Sobbs. Ney. Bolívar. Índio. Cruzamento. Pra área. Toque de cabeça. A bola vai para fora. Apenas tiro de meta para o time mexicano. Lama a gente se vê por aqui. Itaú. Aqui a estrela é você. Abra sua conta. Aí a bola batida lá atrás pelo goleiro Luiz Michel. Cabeça Sandro Escorro. Ele fica ali à frente. O Inter vai tentar de novo. Chegou. Chegou bem o Sobbs. E é azul. De primeiro. O toque. Pra Sobbs. Leber passou. Olha como ele participa mais. Tentou bater direto pro gol. Tava adiantado o goleiro. Ele tentou nitidamente bater direto pro gol. Tendou muito forte na bola. A bola foi pra fora. Daqui a pouco as notícias do Jornal da Globo. E logo depois. Não perca. O programa do Júnior. Meu amigo João Soares e suas entrevistas. É só tá precisando de um jogador mais de área. É só o Kroos. O Kroos. O Kroos. O Kroos. Mas não tem alguém na área. O Sob. Não é um jogador de área. É um jogador de saída também. Então talvez alguma mexida do Celso. Colocando um jogador mais de área. Possa ter um resultado melhor. A verdade é que o Kroos. Não tem aquela referência ali. Ela é invertida na jogada pro Tyson. Veja como ele chega nos atacantes. Ele está correndo bem pelos flancos. Falta um homem na finalização ali pelo meio. Aí vem o Whitton de novo. Aí está a tira de tabela. O Jornal da falta. O Júnior diz que não houve nada. Então o Chibas sai jogando e o tempo vai passando. Nós já vamos pra 15 minutos. E cada minuto que passa o jogo vai ficando mais dramático. Lembrando sempre que se permanecer nesse resultado. O jogo vai pra prorrogação de 30 minutos em dois tempos de 15. E só depois da prorrogação, em caso de permanecer no empate, é que a decisão seria pelos pênaltis. O Inter precisa só de um gol pra comemorar o título da Libertadores. E vem de novo. E vem com o Tinga. E faz o trabalho pra Adelessandro. Sobe, está na área. Ele tenta o lançamento. O corte é feito. Sambra briga pela bola. Olha o atacante arelhando o que virou. Ala direito. Ele já tinha feito isso quando estava ganhando por 1x0. Também no segundo tempo do jogo lá no México. O Sobe está ainda fora de forma, ainda voltando. Daqui a pouquinho o self-reporto vai ter que mexer. Vai ter que fazer alguma alteração. Ele tem duas opções. Uma é essa que o Falcão falou. Colocar um jogador mais de área pra trabalhar entre os zagueiros. A segunda é colocar o Juliano. Centraliza o Tyson como o homem de referência um pouco mais à frente. E o Juliano vindo de trás ao lado do Tinga e do Adelessandro. Vamos ver. Quem partiu é Guiazul. Não é a especialidade dele pro Aline. Ele briga pela bola. Ele acaba perdendo. Tyson recupera. Adelessandro botou na frente pro Tinga. Kleber partiu. Ele faz a abertura pro Kleber. Tirou o cruzamento. A bola fechada. Olha o gol. 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 O gol é do Inter. Rafael Sobe já é o nome dele. Aquilo que ele não faz, que não é a especialidade dele. A referência tendo a área. Saiu do Kleber. Pela esquerda. O Rafael dividiu com o goleiro. Tocou com as travas da chuteira e saiu pro abraço. Sentiu o braço, mas comemorou. Tudo igual. 1x1 no Beira Rio. E aí você soma em casa, tá 3x2 pro Inter. Botou a frente de novo o Colorado. E lá vem pro ataque outra vez. E a torcida vai junto. E agora a batida vai pra fora. Amigo. Enlouqueceu o estádio. Enlouqueceram os três, né? Porque o Kleber correu pra um lado. O Tinga correu pra outro. E quem fez o gol com o Rafael Sobe não ganhou nenhum abraço. Comemorou sozinho aqui na placa atrás do gol aqui. Mas ele tava sentindo muitas dores. Ele nem vibrou muito. Ele machucou o braço, né? Machucou o braço na finalização. E quem vem aí é o Juliano no Inter. A imagem já mostrou. O Celso Rotti. Ali conversando com o Juliano. O torcedor faz a festa do Beira Rio. Curta aí a alegria do torcedor colorado. E lá vem o Inter de novo. O Inter é o Brasil na final da Libertadores. Reynoso tira de cabeça. Aparece pelo meio o Bautista. A falta cometida em cima dele. O tempo vai passando. Cada vez mais o tempo é importante. Passamos dos 18 minutos. O Rafael Sobes fez o gol. Que por enquanto vai dando título pro Inter. Mas tem muito jogo pela frente. E vamos ver quem vai sair. Se saiu, sobe. Sai. Absolutamente sobre aplausos. Mas tô com a impressão que é o Tyson. Dois amarelos. Isso mesmo. Sai o Tyson pra entrada do Juliano. Dois amarelos. Vamos lá. Pra quem? Bolívar. Troca de gentileza ali. De hostilidade. Bolívar tomou o amarelo. Quem foi o outro? Romar Brau. Primeiro 17. É, o Romar Brau pra dar um tapa no rosto do Bolívar. O Bolívar devolveu. E o Tyson não gostou de sair. Litidamente. Veio andando. Ele tá sentindo. Ele tá sentindo. Então foi isso. E aí o tempo vai esquentar, amigo. Olha lá. Olha lá que o Morelhano tá batendo no Kleber. Arnaldo César Coelho. Seu Oscar Ruiz que tome conta do jogo. Vai botar daqui a pouco um de cada lado pra fora pra consertar a partida. Olha, Galvão. Bora agora botando pro D'Alessandro. Aí o Guia Azul. De novo o Guia Azul. Já olhou pro Kleber. Já deu pro Kleber. Olha só a categoria. Pro D'Alessandro. Um D'Alessandro. Assim se abre no contra-ataque do Domingo. Deixou com o Bautista. Botou na frente. O lance é perigoso. O Bolívar na marcação. A jogada aqui pela direita. Briga. Kleber com muita vontade. A torcida gosta. Juliano no primeiro lance. Já recebeu a primeira falta. Já tocou na frente. Já tomou sem bola. Já ficou no chão. O árbitro marcou. Portanto, o Juliano entrou no lugar do Tyson. Por enquanto, Rafael Sobis vai sendo o homem do título. Este resultado de um a um vai dando o título pro Internacional. O que é estrela, né, Galvão? Primeiro gol do Rafael Sobis nesse retorno ao Internacional. Ele que marcou também contra o São Paulo lá no Morumbi em 2006. Encaminhou o título. E ficou quatro anos fora do Brasil. Jogando no Betis da Espanha. E depois no Al Jazeera. Os Emirados Arates. A manada do Kleber. O jogado tava morto ali. O que ele fez? Ficou esperando, Caio. Esperando, esperando, esperando. O Aureliano chegou e chuteu nas pernas do Aureliano. E como é bom ver o Kleber de volta. Ser protagonista, né, arriscando, aparecendo pro jogo. A gente vê tanto o lateral que se livra da bola. O Kleber não. O Kleber quando chega no fundo, olha e põe a bola na cabeça. Ou no companheiro melhor posicionado por baixo. Ih, furou por lá o zagueiro. Aperdou, Ney. Sandro. Põe a cabeça ali no meio. Vai brigar pela bola. Chegou com vontade. Deu de bico. Jogou de lado, a galera gostou. E o tempo vai passando. Vamos pra 22 minutos. Um para o Internacional, um para o Chivas. Somando os resultados. Tá 3 pro Inter... Dois para o Chivas. Tá dando, tá dando, mas tá dando justo ali. Precisa de mais um gol. Chega atrás dele de qualquer maneira. Olha lá atrás. O índio. Juliano briga pela bola. É bom jogador, Juliano. Garoto ainda. Ele, o Tinga. Domina o Tinga. Tem Guiazul do lado dele. O argentino pediu, recebeu, deixou com o Tinga. Outra vez pra Guiazul. Aí Juliano. Já teve o Rafael Sobbs. Paca pro Sobbs. Tabela com o Juliano. Botou na frente. A bola chega aqui pela direita. Tem empate por aí, Deluna. Guiazul recupera. Capitão Reynoso. Recunde, vamos lá atrás pro goleiro. O globo a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Dedicação total é ter atendimento campeão. Aí você vai vendo o Sandro se posicionando. A torcida tá aquela acalmada de novo, né? Porque o jogo é tenso, amigo. Eles gritam, daqui a pouco param outra vez. O jogador deve sentir a mesma coisa ali de campo, né? Deve sentir mais ou menos a mesma coisa. Aí o índio. Escolha de cabeça. Sobe! Sobe do Reynoso. E olha o que... Tá certinho, tá certinho. O Celso Roto, hein? Deixa passar a jogada que eu falo. Ele tá angustiado que o time voltou pra defesa. Olha o cruzamento, o Bautista, o corte é feito. Vai gostar do jogo, vai ficar no ataque. Minha Azul tirou pro Celso Roto, tá gritando. Sobe, sobe, sobe. Pedindo pro time sair da defesa. Nesse primeiro tempo, quando o Ney demorou pra bater um laterário, foi só cobrar. Ele não tá certo. Pode ficar com a expectativa, fica se defendendo certo. Só é mais time, tem que marcar na frente. Aí o D'Alessandro. E Trivela, ele bate. Joga com o Ney. Mexe pela direita. Juliana por lá, ele se mexe bem pelo campo todo. Olha o menino recebendo. Ele tem estrela pra fazer o gol do Cisílio. Bate pro gol do Alexandre. Ficou. Bate pro gol do Alexandre. Bateu. Bateu de direito. O goleiro fez a defesa. Rafael Sobe, se quis tocar de calcanhar. Não tinha ninguém pra ele tocar de calcanhar. Mas tá perdoado que já fez o gol. Aí Aralco. A bola batida pra frente. Sandro. Sai jogando com alguém azul. Índio. Não quer saber de brincadeira. Girou o troco, bateu. A sobra do mexicano. Jogo é dramático. O time mexicano vem pra cima. Vem com o Aranjano. Vamos pra 24 minutos. Resultado de 1x1 vai dando o título pro Inter. Mas é justo. Um gol pra cá, um gol pra lá e muda tudo. Lançamento pra área. Renan saiu pra salvar o Inter. Mas o Celso vai estar desesperado e com razão. O time voltou todo. Lá vem cruzamento. Bola pra área. Bolivar tenta. De bicicleta. Bola tirada de lá. Amigo. Haja coração. Torcedor colorado pelo Brasil inteiro. Brasileiro que torce pro futebol brasileiro. Haja coração que vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Renan mergulha pra fazer a defesa. Olha a repetição do lance. Aquele lance, ó. E eles se estranharam, ó. É bom jogador. Finaliza bem, entra na área. E méritos nessa jogada do Renan, né? Que não ficou dentro do gol. Saiu, atacou a bola. E acabou fazendo uma boa defesa. O jogo vai ser daqueles de peste pra cardíaco. Vamos aí pra 26 minutos do segundo tempo. Bota a bola o time do Inter. Fica sem espaço. É, bora. Falta mesmo. Sabe tudo e mais um pouco. Ele ficou esperando pra tomar falta. Não tinha ponto de jogar. Aí o lance anterior, quando puxou pra perna direita, né? Bateu de perna direito da Alessandra, o forte dele à esquerda. Aí tem falta a seu favor do time do Hilda. Passando o 26, ele vai mexer de novo. Já se derrubou pra mexer de novo. É um atacante. Leandro Damião. É, vai botar uma referência na área. É isso que eu me referia lá atrás. Você falou que precisa ter alguém dentro da área. E como ele também cabeceia bem, vai ser também um jogador pra ajudar a defesa. Quando o Tivas levantar uma bola pra dentro da área. Mas é um jogador de área, de referência. Ele cabeceia muito bem e é goleador. Deve sair, então, o Sobis dessa vez. Pra entrada do Leandro Damião. Olha lá, que eu te repetei essa imagem de novo aí, por favor. O Arnaldo poder falar. Deu três. Um. Dois. Três. Que isso, ele lutou de boxe? Ô, Arnaldo. É, o juiz tava encoberto porque ele tá por trás, tá vendo? Escondido. Covarde, coisa feia. Do Reinovo. Nesse momento é que tem que existir, sim, a televisão na decisão do Arte no futebol. Tem que ter um quadrado pra ver isso, pra falar no ouvido do juiz. Expulsa porque ele deu três socos de forma covarde nas costas do adversário. Não há como dizer não. Só quem quer remar contra a modernidade e contra a seriedade do esporte que pode dizer não, num caso desse. Aí o Cléber lançou pra área. Subiu o goleiro. O Reinovo fez o corte. O Alessandro domina. Ele recebe pela direita e ele vai lá conversar com o Tinga. Porque olha o que tá sangrando o Tinga ali. E o jogador não pode jogar sangrando. Então ele faz isso de forma correta. Tomou uma pancada do Tinga. Sangra demais. Assangrando demais o Tinga. Vamos ver o lance? É por baixo ali o Tinga. O goleiro foi com a mão. E dividiu a jogada. Ele dividiu a jogada. O joelho do Damien. O joelho. Ó, quer ver? Foi o joelho do Leandro Damien. Do companheiro. Que acabou atingindo o Tinga. Vamos confirmar então. Como é que foi a seleção do Inter? Entrou o Leandro Damien. No lugar justamente do Rafael Sobbs. Que sentiu muito cansaço. Saiu com uma estafa muscular praticamente. Falou com a gente aqui. Muito cansado o Rafael Sobbs. Mas... Sai com a missão cumprida, né? De ter feito o gol. Agora fica... Foi depois o... O gol que passa localizar. Porque ninguém comemorou com ele. Estão correndo sozinhos para o lado. O Tinga Internacional estava com pressa de dar saída. Partir para frente. Se vai comemorar, vai segurar. Vai esfriar o jogo. Então eles queriam dar logo a saída para partir para o segundo gol. Mandou legal. E tem outra, né? Final de Libertadores. Você abraça o primeiro que está do teu lado. É lógico que o Sobbs é o autor do gol. E depois vai receber o abraço dos companheiros. Mas naquele momento ali, você abraça quem está do lado. Essa foi a explicação. O Sobbs saiu para o outro lado. E eles vieram para cá abraçar. Inclusive o Kleber que fez o cruzamento. Agora Andrezinho foi chamado. O tempo vai passando. Vamos para 30 minutos. Está sendo decidida Libertadores de 2010. O Brasil não conquista desde 2006. O último campeão foi exatamente o Internacional de Porto Alegre. Vai empatando em 1x1. Com o 2x1 conseguido na última quarta-feira em Guadalajara. Vai somando 3x2. Na soma dos resultados. E com isso vai conquistando o título. Mas tem jogo pela frente e tem sofrimento. Tem muita coisa para acontecer. O Chivas vai tentar. Aí é Arendano que recebe. O Inter já fez duas alterações. Já botou o Juliano no lugar de Sobbs. Já botou o Juliano no lugar de Tyson. Trocou seus dois atacantes. Foi Rafael Sobbs quem fez o gol. Quem abriu o placar foi Fabiano. Para a equipe mexicana. Os mexicanos vêm para o ataque de novo. A torcida participa como pode. Vai vaiando. Rafael Sobbs. Botou na frente. Aliás é o Leandro Damião. Sobbs já saiu. Faz o gol garoto. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. É no 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 gol do Inter. Leandro Damião é o nome dele. Botou na frente. Resolveu. Eu vou fazer. Foi para cima da área. Soltou a bomba. Pegou no braço direito do goleiro. Foi morto. Devagarinho no gol. Aos 31 minutos do segundo tempo. Vira que vira o Internacional. Como tinha virado na última quarta-feira. Dois para o Inter. Um para o Chivas. Da 4 a 2 para o Inter. Escute a galera colorada. E enlouquece o torcedor do Beira-Rio. Ando Batista. Bora lá pra fora. É bom demais o final do Libertadores. É um jogo diferente. O espírito é outro. Todo mundo se entrega. Olha só. Pra lembrar o César Cielo. Que ganhou a medalha de ouro agora. Botou a toca de nadador. Pra proteger o curativo e vai jogar até o fim. Libertadores é assim. O jogador joga com o ponto na cabeça. Joga sangrando. Mas tem que trocar o calção. Já vai tirando o calção pra trocar. É assim que funciona a Libertadores. Gol pra gente se ver por aqui. Novo Volkswagen Space Fox. Cabe tudo o que você imaginar. Agora vamos ver se o Júlio vai deixar. Porque o número do calção não bate com o número da camisa, né? Ele joga a camisa 16. Vai lá com a toca porque deram o ponto. Fizeram o curativo. É a entrega total numa final de Libertadores. Falcão se bateu na trave numa final de Libertadores. Caio se bateu na trave numa final de Libertadores. É um espetáculo encaminhar pra ganhar a Libertadores. Aí vem cruzamento, vem bola da área. Subiu o Renan no acionado. Mas a bola foi pra fora. É tiro de meta para o Internacional. Olha a torcida cantando. O Júlio vai deixar a festa. O Júlio vai deixar a festa. Xa-lay-a-lay-la! 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 Você que deixa o doido! Arrebenta a torcida do Inter no Berahui Elvão Chivas fez uma mudança Saiu Ponce 23 E entrou escalante 16 Um lateral esquerdo pelo outro Vem, falta seu favor no time do Inter Sobre o Leandro Damião Garoto de 20 anos Destaque do campeonato catarinense do ano passado Chegou também, jogou no Inter B No começo da temporada E agora estava à disposição no banco No lugar do Everton Nossas câmeras mostraram ali, Glauco Que o Tinga está com a camisa 16 E o calção 23 Tem problema, Ronaldo? Poderia ter problema Mas eu acho nessa hora Tem que ter bom senso E o Tinga é mais conhecido que Pelo Tinga que pelo número Subiu, Renan fez a defesa 35 minutos Dois para o Inter Virou de novo Um para o Chivas Some dois gols lá Com dois gols Cada quatro Um do Chivas lá e um Dois Está 4 a 2 para o Inter Tem que segurar Tem dez minutos para segurar Para tentar o bicampeonato da Libertadores Diga, Caio Galvão, só mostrou o Tinga Você estava citando o calção O corte do Tinga Eu tive o prazer de jogar com ele Ainda no Grêmio Tem que ser muito grave a lesão Para tirar ele de campo Ainda mais de uma decisão de Libertadores O Tinga está com o calção do Sobs E o Sobs está aqui no banco de reservas Chorando Isso é muito bacana É muito legal essa coisa Da interação do jogador com o time Com a cor da camisa Com a história do clube E a Libertadores Só a Libertadores Dá essa coisa enlouquecedora Que a gente vê Em todos os estádios E todos os times brasileiros Que conquistam a Libertadores Rasgou lá atrás, Cleber De cabeça fez o corte de Luna Insiste o Chivas Com um ferimento na cabeça E de toca O Tinga briga pela bola Se segura lá atrás O time do Inter Diria falta o jogador mexicano Dois para o Inter Um para o Chivas E vai fechar o tempo Peraí, peraí, peraí Que vai fechar o tempo O número 16 O Escalante Que entrou Depois eu queria a confirmação Da derração do Escalante Ele saiu o Ponce 23 É, ele tirou O Ponce botou o Escalante Saiu o Baez Aguarinha também Com a 18 E entrou o Vasquez Com a 15 Que é atacante Ele vai partir Com tudo ou nada Ele tem que fazer Dois gols Para tentar mudar Em cima do Capitão Tinha marcar a seguida Tinha marcar impedimento Ele avisa Vai avisar o Juiz O Tinha vai ter que sair O Tinha vai ter que sair Já fez a recuperação Aqui no Beira Rio O Wilson Matias Portanto No lugar do Guerreiro Tinga Faz a terceira Operação Terceira alteração Celso Rotti 39 minutos Glamba A gente se vê por aqui O torcedor aqui Espalhado no Brasileiro O Brasil inteiro Milhões e milhões De brasileiros Acompanhando O Brasil chegando A mais um título De Libertadores Com o Internacional Bicampeonato do Inter O Inter que vai ser O Brasil no Mundial Interclube De 8 a 18 De dezembro Em Abu Dhabi Segunda torcida Não é Abu Dhabi É Abu Dhabi Que é para tentar O bicampeonato E o Inter vai vencendo Por 2 a 1 Já já nós vamos ver O amigo internauta Mais um de Porto Alegre Que quer mostrar Como é que a torcida Se comporta Como é que a torcida Está na casa dele Curtindo essa vitória Parcial do Inter Que por enquanto Vai dando o título Ao Colorado gaúcho Na sessão coincidência Só que agora 2010 2 a 1 Para o Inter de virada Assim como em Guadalajara E lá vem o Juliano Partiu Encarou Perdeu Não houve nada Reynoso bate para frente Quem é que sobe É Sandro quem sobe Que escola de cabeça Não há mais cansaço Todo mundo supera o cansaço Corre da Lissandra Falta dele Tomou o vermelho Perdeu Perdeu ali Perdeu ali A conduta esportiva Perdeu a civilidade O Arellano Foi o jogador Que mais fez falta No jogo E acabou sendo expulso E a torcida canta Malando da Lissandra Cai de novo Vamos ver o amigo internauta O que ele fala O que ele fala O que ele fala Aí Galvão Nós somos colorados De coração E a torcida aqui em casa É demais É tudo vermelho Sente só O clima da torcida Legal Mirajá Bacana A noite vai ser curta Hoje Em Porto Alegre Todas as cidades Do Rio Grande Os torcedores Do Colorado Pelo Brasil inteiro Escanteio de novo Mais um para o Inter 42 minutos Do segundo tempo Dois para o Internacional Um para o Chivas Dois a um também No primeiro jogo 4 a dois por Inter Sobrando então No placar Para conquistar O Vida Libertadores Neste ano de 2010 E a torcida Começa a gritar Que é bicampeão Tentou se antecipar Por Launei Conseguiu fazer o corte Lateral para o Chivas Volta e em bloco O time do Inter Olha só Todo mundo de vermelho Voltando para a defesa Lá atrás Trabalha o Chivas Vamos para 43 minutos Esse é o homem Do segundo gol Leandro Damião Que partiu sozinho Do meio campo Foi até dentro da área Para fazer o gol Aí o Inter Busca a marcação O toque feito Kleber Fundamental no segundo tempo Aperta o Inter Toma Recupera Bola para o Kleber Tocou de lado Para Juliano Pediu a falta O hábito não deu O Chivas toca pelo meio O corte foi feito A bola vai sair Pela linha de lado O Globo A gente se vê por aqui Vivo Novos planos Para seu primeiro smartphone O tempo vai passando O jogo vai chegando A final O corte é feito Kleber Ele Ele Que toque bonito Que toque bonito Do Kleber Fez o passe pelo meio O Inter briga pela bola É valente também O Chivas Perdeu o jogador Quando Ariliano foi expulso Bateu na bola Sandro Do Sandro Para o D'Alessandro Vai se projetando A frente Wilson Matias Recebe Tocada mais atrás Para Juliano Faz o seu Juliano Faz o seu Juliano Faz o seu Juliano Outro na frente Faz o seu Juliano Faz o seu Juliano Arugão 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 Gol É do Inter Juliano O nome dele Fez gols importantes Em todos os jogos importantes E foi pra bola E que gostoso dizer Faz o gol, Juliano Faz o gol Tocou bonito Bola na rede Passa a festa torcedor colorado O Inter pinta de vermelho América do Sul E que categoria Categoria pra se livrar da marcação Categoria pra dar um toquinho Por cima do goleiro Frieza de um grande jogador Esse menino ainda vai dar muita alegria E tem idade olímpica Três para o Inter Um para o Chivas Pode acabar os garrões Termina logo Vai pro ataque Quanto tempo ele deu de acréscimo Já vamos pra quarenta e seis Dois Ele prometeu o jogo até quarenta e sete Vai explodir na alegria De um campeonato da Libertadores A torcida do Inter Ele marca falta contra o Inter Três para o Inter Um de Rafael Sobis Um de Leandro Damião Um de Juliano Contra um gol de Fabián Virou de novo o Inter Não tá valendo essa cobrança não Passamos de quarenta e seis Vai ter esse lance O time do Chivas Vai ter esse lance só E o Inter vai comemorar o título de Bicampeão da Libertadores O Inter que vai ser o Brasil No Mundial Interclubes De oito a dezoito de dezembro Em Abu Dhabi A torcida enlouquece de vez No Gigante da Beira Rio Leste Mar Vermelho O torcedor faz a festa Bautista vai pra cobrança Pé direito Bateu Na trave Olha a chancha no gol Gol Tuchivas Na bomba batida Pro Bautista A bola beijou a trave Não deu pro Renan Você vê a repetição A bola batida O gol marcado E o braço Oscar Ruiz Acabou Acabou O Inter Nacional de Porto Alegre Bicampeão da Libertadores Três para o Inter Dois para o Chivas Final de jogo O Inter faz a festa